Olá! Se inscreva no canal e ative o sininho para que você goste do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você goste do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você goste do vídeo. E ative o sininho para que você goste do vídeo. Obrigada. Tenente-general Leranantimur, Atol, Iajirak, já foi em termina encontro semanal com o presidente da República, Francisco Guterres, o quarta semana. Agora, nós precisamos manter isso. Mas o governo agora é de Ataragona, que tem condições de infraestrutura ULO, Porto Aérea, companhia Rua, Gatóloga, maior na apresentação, e o governo se acompanha de Nebeque e a capacidade, a obra, a qualidade. E também é importante. O orçamento, pelo menos, é o que se preocupa. O que se preocupa é a qualidade, a obra. E também é importante. A Ataragona funciona outro. Funciona outro, mas agora para cumprir o valor, não é a missão, mas na luma, é dificuldade, é a manutenção. Mas problemas, não é? Não é? Não é problema. O orçamento, é o patrulhamento? Bele. Bele. O lugar é o patrulhamento, não é o patrulhamento. Bele. Agora, a gente tem que a escura, a gente tem que forrar um dia, forrer um dia, trate dia, não é o patrulhamento. Leira Nantimur explica, mas que o orçamento precisa manutenção, mas o orçamento refere, se deve ser o patrulhamento, para o Tassimane. Quando o patrulhamento, o FFDT, não é o patrulhamento, e a área marítima, o general FFDT, acorre o comentário. Gasparinha de Souza, Xemén. Gasparinha de Souza, f eitma de Souza, e a 우녀, e a gente tem que Obrigado.